Meu patrocinador oficial, ídalo da pessoa Que é Brasil, respeita o mundo Meu parceiro Júlio da Rifa, respeita o mundo Você é um homem que não queria mais Dançar uma nova dança Porque não é capaz de uma dança no arroz Que eu vou te ensinar Você vai aprender e ele show que vai mostrar Vem arrochando, em minha direção Com a mão na cintura, aparecendo até o chão Vem arrochando, descendo devagar É ali ele show que tava tanto pra quebrar Mateus, atualizações, chaparatura, respeito Paredinha por alto, meu parceiro, banda crede Um DJ que é considerável por mim faça Vem arrochando, vem arrochando, em minha direção Com a mão na cintura, aparecendo até o chão Vem arrochando, mexendo devagar Vem arrochando, vem arrochando, tá botando pra quebrar Vem arrochando, 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 vem arroch